Seu garçom A ficar exposta ao sol A perguntar ao seu freguês Do lado qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta um dia inteiro Um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palito E um cigarro pra espantar mosquito Vá dizer ao charuteiro Que me empreste umas revistas Um cinzeiro e um isqueiro Seu garçom faça o favor De me trazer depressa Uma boa média Que não seja arrequentada Um pão bem quente Com manteiga Acabeça um guardanapo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado Que eu não estou disposta A ficar exposta ao sol Pra perguntar ao seu freguês Do lado qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344-333 E ordene ao seu osório Que me mande um guarda-chuva Aqui pro nosso escritório Seu garçom empresta algum dinheiro E eu deixei o meu com o bicheiro Vá dizer ao seu gerente Que pendure esta despesa No cabide ali em frente